Elivaldo Barbosa, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o senador Elmano Ferrer do MDB, senador boa tarde Boa tarde, boa tarde, senador boa tarde Alegria minha estar com vocês Para a gente pegar logo o gancho dessa nova universidade possível nova universidade a ser instalada lá no litoral do Piauí a matéria votada na Câmara agora vai para o Senado Federal Tem como prosperar por lá? Qual é a avaliação do senhor? Lá tem como prosperar, inclusive nós vamos estar juntamente com a Regina e o próprio Ciro Nogueira para que isso se transforme em uma realidade Entretanto, eu me permitiria fazer uma observação por um dever de justiça Inclusive eu reputo o Júlio, um dos melhores deputados federais aqui da nossa bancada, municipalista Entretanto, repito, por um dever de justiça Eu queria ressaltar a importância do deputado federal Paes Landim Desde a concepção e criação da Universidade do Delta do Piauí Sou testemunha, juntamente com o deputado, aliás, o senador Wellington Fagundes Quando as quatro universidades que vocês fizeram referência Entrou de Rombomópolis e essas outras duas do Goiás E o Landim estava lá, foi o último ato da presidente Dilma Rousseff Aprovando a criação dessas quatro universidades Aprovando não, encaminhando a mensagem para o parlamento Para a Câmara dos Deputados e agora para o senador Então o Landim foi importante juntamente com o Júlio e toda a bancada Mas ele foi o precursor da ideia da Universidade Aliás, o próprio Monsanta também, no passado, falava muito sobre essa universidade Um dever de justiça ressaltar Tanto o deputado federal Paes Landim Como o ex-senador atual prefeito de Parnaíba, o Monsanta Ontem esteve aqui a senadora Regina Souza Que fez um balanço, de certa forma, eu diria até comedido E até com ar de pessimismo em relação ao desempenho do Senado Em matérias que ela considera de retrocesso na vida nacional E destacou reformas como a trabalhista e também a situação do pré-sal Com a sua avaliação sobre esses temas, é de fato um retrocesso O que foi aprovado esse ano no Senado Federal? Veja, há aqueles e aquelas como a senadora Regina consideram um retrocesso E há aqueles que pensam que nós vivemos um novo momento econômico Quer dizer, as atividades produtivas no Brasil e no mundo E que tem que se fazer determinados ajustes Quer dizer, a CLT que consolidou há 70 anos atrás Toda a legislação trabalhista Havia uma necessidade, quer dizer, de se aperfeiçoar Ou seja, de se ajustar A legislação trabalhista a uma nova realidade Então é isso, é o esforço que se fez Claro que teve problema entre um projeto antigo E o que se queria fazer Eu digo isso porque nós estávamos do PTB Partido Trabalhista Cuja inspiração nasceu a consolidação das leis de trabalho Na época getuliana do país, na década de 30 Então já tinha um esforço nesse sentido Tanto é que o atual ministro do Trabalho e Emprego é do PTB Então houve avanço, eu concordo E também há aqueles que consideram que haja recurso Na realidade nós vivemos um novo momento Em que reclamamos por profundas reformas Não só a questão trabalhista Como aí nós temos posto diante de toda a sociedade A reforma previdenciária Mas a mais importante de todas elas Que a sociedade é a reforma política Essa sim Essa é a mãe de mais reformas Então eu concordo em parte com a senadora Regina Pontos positivos Mas creio que Nenhuma dessas reformas Elas vão tirar direitos De trabalhadores Isso aí Inclusive é contra a norma jurídica Só uma constituinte mesmo Que pode fazer Digamos, as profundas reformas E tirar direitos Falar um pouquinho de política, senador O MDB Aqui no estado do Piauí Articula uma presença Na chapa majoritária Encabeçada pelo governador Wellington Dias Nesse momento Pré-candidato à reeleição Na condição de vice Como é que o senhor está vendo Esses encaminhamentos E essa intenção do partido Aqui no estado? Veja, eu estou no PTB Vai fazer um ano No próximo mês No MDB Aliás, no MDB No ano próximo mês Historicamente O PMDB E MDB Sempre foi um partido dividido Várias tendências Aqui no estado do Piauí Sempre teve Anteriormente nós tínhamos As sub-legendas Mas hoje não temos mais Como no plano nacional Você veja hoje o discurso Do Jarbas Vasconcelos e outros Como o Roberto Requião E a atual direção do partido Que tem o exercício da presidência O senador Romero Jucai Então é um partido dividido Agora Sobre eleições No próximo ano Eu sempre Vocês vão me pedir Digamos Eu não quero Digamos Fazer manifestação É o direito De todos os partidos A aspirar A O comando do estado Não é Como é o direito De todos Isso é Claro É Digamos São muitos partidos Disputando Praticamente Quatro cargos majoritários Até que vocês acabaram De anunciar O que é O mais importante Para o povo Para nós outros É A discussão O foco O interesse do estado Que é Qual é O meu projeto Para o estado Do Piauí E como hoje Para o Brasil Nós estamos Com uma série de problemas E desafios A vencer Eu creio Que é o momento De nós nos fixarmos Focar Nisso aí O interesse Do povo O que é que o povo Está querendo Trabalho E é o que nós Temos feito Inclusive Do exercício Do nosso mandato Para o senador Muito trabalho Um eventual Candidatural O governo Como tem admitido Até Do ex-senador João Vicente Claudino Pode interferir Na sua posição Política Em 2018 Olha Com relação A isso Isso se enquadra Do que eu disse Quer dizer Próximo ano Vamos conversar Sobre isso Com relação Ao senador João Vicente Um homem puro Passou Oito anos Do exercício Do mandato De senador Eu diria Saiu até mais Puro E mais limpo Do que quando entrou Quer dizer Isso é um exemplo Para todos nós Uma pessoa Voltada para o trabalho Tanto é que retornou Para a sua indústria Está lá trabalhando Está produzindo Então vamos primeiro Saber o caminho Partidário Do senador João Vicente Houve um Um grande ato Político Organizado Pelo PTB Sob o comando Como ele próprio Fez questão De dizer O senador João Vicente Do Paes Landim Deputado Paes Landim Um grande evento Em que ele filiou Várias Importantes figuras Empresariais Sobretudo Quer dizer E ele ainda Disse Não Em março Eu tenho Até março E quando há tempo Ele disse isso Repetindo Não tem pressa Então vamos aguardar Primeiro a filiação Do senador João Vicente Que é o primeiro Para você ser candidato A postular Qualquer cargo eletivo Tem que ter uma filiação Partidária E o senador João Vicente Embora Hacendo O próprio presidente Do PTB No momento é inelegível Não tem Não pode Então vamos aguardar Digamos Qual partido O senador João Vicente Vai se filiar Então eu preferiria Agora Ele tem todos os requisitos É um grande nome Uma pessoa Que já deu demonstração De seriedade De competência De compromisso Com o Estado Eu tenho Se eu posso Dizer aqui Público Que jamais O senador João Vicente Vai praticar Atos E contraria Os princípios Morais Os princípios Isso é o que a gente tem Se ele Realmente Todos nós queremos Queremos Uma inovação Uma coisa Diferente Agora vamos Primeiro Ele é quem tem A palavra Final A bola está com ele A bola está com ele Tá certo Mas queremos agradecer Ao senador Eumano Ferrer Do MDB Pela entrevista Aqui ao Jornal do Piauí Desejar ao senhor Boas festas Eu quero agradecer A você Aproveitar essa oportunidade Desejar a todos Os piauienses Como sempre nós Um momento de reflexão Do advento De Jesus Todos nós Temos uma formação Cristã Desejar Um Feliz Natal Um ano novo De grandes realizações E que nós Passemos Esse momento A refletir As grandes reflexões E os desafios Que estão aí A nossa frente O senhor passa o Natal De novo aqui no Piauí? Passa o Natal De novo Eu adoro o Piauí Dar o Terezinha Aqui Um lugar melhor Não vou pra praia não Fiquei aqui Proviso meu Réveillon Tá certo Senador Obrigado pela presença Mais uma vez Eu vou praia não